Fala família Superação, beleza? Mais um vídeo aí com o Jonathan Gonçalves Bom, estamos aqui na rua fazendo um trabalho de saquinho de lixo, certo? Então, teve duas mulheres aqui atrás de mim, que me falaram de uma tal de Belinha A Belinha, ela tá passando uma dificuldade bastante grande Diz que ela passa o mês inteiro com 80 reais só, gente, ela mora sozinha E aí estamos eu aqui no trabalho da rua, né? Junto com a minha companheira ali, ó, a Joy lá no fundo E aí, Joy! Dá um salve aqui! Beleza! Beleza? Então, nós estamos indo de encontro aí à Belinha Pra saber um pouco dessa história e com certeza ajudar ela, certo, gente? Então, se inscreve no canal aí, compartilha esse trabalho, beleza? E o principal aí, ativa o sininho e deixe vários likes aí, ok? Explode o botão do jóia Vamos lá conhecer a Belinha, então? Roda a vinheta! Bom, galera, encontramos a casa da Belinha aqui, que é a do começo do vídeo, né? A Belinha que a gente ficou sabendo que ela tá passando uma situação bastante difícil aí, né? Por ser sozinha E estamos aqui a caminho da casa dela, pra fazer a entrega da cesta básica dela, beleza? Me desculpa aí pelo horário, tá? Eu sei que o vídeo não vai ficar muito luminoso Mas é porque a vida é assim, correria, né não, Tô? É assim Então, vamos correr lá Já está logo ali na frente, ali, ó E logo, logo ela chega lá pra fazer essa entrega Da cesta básica aí pra Belinha, correto? Correto Então, vamos conferir como vai ser essa entrega aí, beleza? Até daqui a pouco, hein? Bom, gente, chegamos aqui na casa da Belinha E vou estar chamando, beleza? Ela mora aqui, ó Belinha, ou de casa? Oi, casa Vamos entrando aqui, né? É verdade Aqui é a casa da Belinha, então, tá? Vamos ver se ela vem de casa, né? Tem que ajudar ela com alguma coisa, né, gente? Ah, Belinha, só apareceu, né? Aham Dá um tchau aqui pro Superação Essa aí é a Belinha, gente, ó Famosa Belinha aí, ó Falei que não é voltava, não é voltando, hein? Graças a Deus Então vamos aí arrumar a cesta básica dela, ok? A Joia Bela aí, ó Bom, gente, mais um dia aí de obra social Conseguimos arrecadar essa cesta básica aqui pra Belinha Né, Belinha? Pra dar essa força pra essa guerreira aí, certo? Então, se todo mundo se ajuntar E fazer um pequeno gesto Tenho certeza que muita gente aí Vai se beneficiar, né? Basta a gente querer fazer Esse daí é o intuito do canal Superação Mostrar pra pessoas que é possível se motivar Pra superar, viu, Belinha? Qualquer tipo de problema Qualquer tipo de dificuldade aí Então essa aqui é a história da Belinha É uma pequena ajuda que a gente tá dando pra ela aí, né? Que é de coração, viu, Belinha? Sim, meu filho Com tudo isso aí, se vocês gostarem do vídeo Conhecer a Belinha Deixa um comentário pra ela aí Se inscreve no canal Ativa o sininho aí pra vocês receberem todos os vídeos, né? E o principal Dá um joinha aí Explode o botão do joia Bom, gente Eu estive conversando um pouco aqui com a Belinha Ela tá aqui atrás de mim Oi, Belinha Oi Então Ela esteve falando comigo aqui Que a situação dela é o seguinte Ela não tá tendo geladeira Por isso que tá bem difícil também pra ela ir E ela também tá cozinhando em fogão de lenha, né? É O fogãozinho ela tem Só que o principal é a geladeira, né, gente? Pra não poder tá estragando as comidas Então o canal Superação vai tá fazendo um apelo aí pra vocês Aqueles que souberem Alguém que queira e esteja disponível Pra poder tá doando uma geladeira Que possa ser usada Mas que esteja funcionando Vou deixar na descrição do vídeo aí, tá? O telefone pra quem quiser entrar em contato E vamos esperar aí Se for da vontade de Deus Vai dar tudo certo, né? Então esse é o apelo do canal Superação Aquele que puder ajudar a Belinha aí Com uma geladeira simples aí Que esteja perto de... Assim... Que depois dá uns dias, né? Que depois dá uns dias Não precisa ser nova, mas Às vezes a pessoa compra uma nova E a Belinha vai deixar de canto Aqueles que souberem de alguma coisa aí Dá um alô pra nós aí, tá bom? Um abraço a todos aí E vamos conferir a entrega da cesta básica aqui Da Belinha, gente E vamos conferir a entrega da cesta básica aqui E vamos conferir a entrega da cesta básica aqui E vamos conferir a entrega da cesta básica aqui E vamos conferir a entrega da cesta básica aqui A CIDADE NO BRASIL